Por que o povo não gosta da NASA? Eu queria entender, qual que é o problema? O pessoal não gosta da NASA, cara? Sei lá, cara. Ah, o pessoal tem esse papo aí que a NASA esconde as coisas, a NASA mente tudo, a NASA que... Cara, coitado da NASA, cara. Não, o cara falou uma vez no comentário, antes de a gente começar, que a NASA foi fundada por um nazista. Por isso que é NASA. Não, é porque é o seguinte, houve a Operação Paperclip, houve pessoas que foram perdoadas de seus crimes, tanto japoneses, alemães, caras que tinham conhecimento fundamental. Tem vários, inclusive, o pai do V2, porra. O Werner, então, quando acabou a Segunda Guerra, para o pessoal entender, o cara tem que comentar isso, ele tem que estudar um pouco da geopolítica. Do contexto do que ele está dizendo, porra. Exatamente. Ele não foi fundado por nazistas, foram usados nazistas, tinham conhecimentos fundamentais. O Werner Van Brawl, que foi o grande pai do programa Apolo, ele era nazista mesmo, o Werner Van Brawl. Mas a NASA foi fundada antes disso, entendeu? Mas o Werner Van Brawl, realmente, ele era. Tanto que tinha essa discussão toda, tanto que durante um momento ali no programa Apolo, ele foi questionado e foi levado e tudo, entendeu? Porque, ó, como vocês estão, ele lá na Alemanha, ele usava escravos para fazer o V2, que era o foguete que deu origem a tudo depois. Mas aí teve, quando acabou a Segunda Guerra, o pessoal entender, o mundo foi dividido, os Estados Unidos fez a Operação Paperclip, que ele foi para lá. Em vez de pegar equipamentos, trouxe alguns também, mas eles preferiram trazer as mentes. Então trouxeram os alemães. E o nazista preferia ir para a União Soviética ou para os Estados Unidos? Preferiu ir para onde? Para os Estados Unidos, logicamente. A União Soviética foi lá e trouxe equipamento. Por isso que os primeiros foguetes e tudo foram soviéticos, porque já foram os V2 ali modificados, entendeu? Ah, por isso que a União Soviética estava à frente dos Estados Unidos. Ela pegou os equipamentos. Pegou fisicamente a prova. Fisicamente. E os Estados Unidos levou as mentes. Então levou o Werner Van Brawl e a galera toda dele para os Estados Unidos, entendeu? E aí que o mundo foi dividido, e por isso que um conhecia o outro, eles sabiam tudo o que estava acontecendo. O pessoal de esquerda, os comunistas, que inclusive já vieram aqui, sempre falaram que uma das coisas interessantes é analisar que a Rússia era majoritariamente feudal até o início do século. Era um país pobre, era um país agrário, era um país com mão de obra. O cara que ficava lá no arado, arrumando o jeito de plantar na terra e colher. E aí você salta há 50 anos, a Rússia era um país, a União Soviética era top de linha, na questão tecnológica. Descansado de apanhar, cara. Despararam assim na corrida espacial. A União Soviética tem um histórico aí de guerras que eles se ferraram, até que chegou um momento que falou, galera, nós vamos parar de apanhar. Tanto que tem uma cena muito famosa, tanto que qual que é o país que tem mais ogiva nuclear hoje? Rússia, entendeu? Que vem lá da época da União Soviética. Chegou um momento que os caras falaram assim, ou a gente vai investir aqui em tecnologia, ou nós vamos ficar apanhando durante mais de 200 anos. A gente quer isso? Não quer. E aí eles viraram o jogo. Tanto que tem uma cena muito famosa, que é as sapatarias na União Soviética deixando de existir para produzir bomba. Entendeu? Porque eles falam assim, não, cara, esquece isso aí, esquece de produzir sapato, esquece essa parte aí. Agora o nosso negócio é tecnologia, é foguete, é bomba, essas coisas. Tanto que a maior bomba nuclear do mundo que já foi testada é da União Soviética. O maior arsenal nuclear hoje é da Rússia, por isso que ninguém encosta a mão no Putin, ele fica andando com a maletinha dele para cima e para baixo. E teve um momento, cara, que quebrou. Os caras falaram assim, o que vocês querem para a vida? Apanhar mais 100 anos? Porque toda a guerra que tinha eles apanharam. Não, e eles perderam tecnologicamente. Ele era tudo válvula e o outro estava chip há 10 anos. A União Soviética também perdeu tecnologicamente, não foi só materialmente, não é isso? Ah, sim, exatamente. Perdeu tecnologicamente também. Então foi perdendo, até que chegou o momento que deu uma virada. E eles fizeram muita coisa. Aí, lógico, depois eles tomaram decisões erradas, dentro do programa espacial, por exemplo, eles tomaram uma decisão que foi muito errada, que foi de seguir os Estados Unidos. Eles não deviam ter seguido. Os Estados Unidos pousou na Lua, tipo, acabou isso aqui, galera. Acabou esse jogo, acabou. Pousou na Lua, acabou o campeonato. Entendeu? Entendi. Não tem porquê agora, aí a União Soviética ainda ficou anos tentando pousar na Lua. Entendeu? Para se corralhar. Porra, a União Soviética mandou probe para Vênus, porra. Sim, mandou a Venera. Várias. Várias. Eles mandaram de Titânio, tipo, de... Tem imagens, porra. Tem só uma imagem de Vênus, porra. A primeira imagem fora da Terra de um planeta foi feita por uma sonda Venera que pousou em Vênus. Eles mandaram várias sondas. A primeira derreteu. A segunda, cada vez com mais isolamento. Foi um negócio assim, fazer uma pirâmide do Egito, uma porra assim que não serviu para porra nenhuma. Um gasto assim absurdo. Agora, demografia também explica isso. Metade do crescimento do mundo veio da China em 20 anos, porque a China é um país que tinha uma população absurda e tinha pouquíssimas crianças e velhos por uma quantidade enorme de pessoas, que é dividendo demográfico. A Rússia também pagou caríssimo. Pagou. A população brasileira aumentou em quantas vezes de 1900 para cá? Dez vezes no mínimo. Pois é, por aí. A população russa está quase igual. Morreu gente pra caralho na Primeira Guerra. Morreu gente pra caralho na Revolução. Morreu gente pra caralho nos expurgos. Morreu gente pra caralho na Segunda Guerra. Mais do que qualquer outro país, não é isso? Aí morreu gente pra caralho nos outros expurgos. Aí teve vários acidentes nucleares e tal, que os caras esconderam a porra toda. Toma-lhe mais expurgo, a fecundidade, colapsando com o comunismo. Em guerra agora de novo, né? A população russa... Essa guerra está acabando pra fecundidade também. Sem o comunismo e as guerras mundiais, talvez a Rússia tivesse o triplo da população e das vezes mais esquerda. Esse negócio de você ficar investindo em coisas, mandando sonda pra não ser onde, que não gera riqueza nenhuma. Tudo bem, beleza. Pode ter conhecimento e tal, não sei o quê. Inclusive, tem um exemplo que o pessoal usa de uns copos de vidro da... Como é que é aquele copo de vidro da Alemanha Oriental que o vidro não quebra? Que é tipo o Gorilla Glass. Sim. Inclusive, vários desses caras foram pros Estados Unidos. Mas a porra nunca deu lucro. Na época, ninguém comprava essa porra. Na época, era tipo 50 vezes mais caro com um copo de vidro normal, não é isso? Tipo assim, fazer coisas que não existe demanda de mercado, isso não faz sentido. É como fazer pirâmide. O Egito não ficou mais rico porque os caras fizeram pirâmide, porra. Não é isso, não. Mas a União Soviética, ela tinha essa visão de investir em ciência e tecnologia e tal. Pra ter acesso a coisas que tivessem uma finalidade militar ou demonstrativa. O problema é que, tipo assim, o americano foi em cima das coisas certas que eram determinadas no mercado. Só, tipo, várias coisas que o americano fez e enrabou os caras. Fora que a população americana era muito maior, a rede de aliados americanos era muito maior, o americano controlava os mares, tinha um caralhado de porta-avião, os caras tinham um experimental. E a questão fundamental, fisicamente, é válvula e chip, não é isso? Que foi a derrotada dos caras ou não? É isso. É isso mesmo.